A grande jogada final, versão brasileira, PTI, Rio. Ó, olha só, eu vou ser o treinador do time esse ano. Caralho! Papo reto, ó. Vê pra contratar. Esquece, tamo SPC e Serasa. Só no débito. Segura! Deixa de patifaria. Faz uma reunião. Bora. Aqui, ó, reuni a equipe pra dizer que eu vou treinar a porra do time. Estratégia. Então, uma goleira, que jogue com as mãos. Depois, sacrificar um javali e ter doping pra dar pau. Porra. Vamos, vamos, vamos. A gente vai se atrasar pro treino. Ah, minha copincha. Cala a boca. Cuida pra não derrubar o saco de treino aí. Eu não tô de zoeira. Hoje o treinador vende helicóptero. Bora, time. Comprei bolas novas. Porra do caralho. Tá muito ruim. A dupla de zaga não tá dando cusparada e dando cotovelada, caralho. Fazer assim. Vamos lá ver o campo de jogo e procurar esse javali. Ó, isso que eu tô te dizendo. A grama é muito escorregadinha. Pode crer. Todo mundo vai colocar prego na chuteira. Fanáticos! Atacante, estrategicamente vou te colocar a jogar no gol. Antes avalia minhas mãos, tá? Tem que segurar mais a bola. Não precisa ser o pé do pau. E o dedo no cu de ninguém. E o doping? Nosso roupeiro tem muito conhecimento. Deixa ele falar sobre. O ideal era fumar um cachimbo de pedra. Mas um litro de vodka cada funciona. A gente não tem cachimbo. Vou atrás da bebida, porra. E aí, por que que preciso de uma advogada? Hein? Quanto que tu fez? Dessa vez eu não roubei nada. Quero doping. Parece que esse ano, sim, temos um grande treinador. Tá na mão, pai. Cachaça concentrada. Tá boa. Vou te falar a receita só uma vez. É algo novo. Eu inventei. Pega limão e açúcar. Corta o limão e mistura tudo. Te sou, meu praga. Treinador. Que porra? A zagueira se lesionou no treino. Ah, desgraçada. Que que esse animal fez? Olha. Se perdeu. Tomou um chute. Tem que se fuder pra não errar mais. Agora eu não tenho reserva pra essa merda. Que droga. Não tiraram nem o meião dela ainda. Pô. Ah, tá de sacanagem. Só foi uma pegadinha. Mija nessa caralha aqui, já era. Aqui, ó. Manhã é o dia do jogo. Todo mundo pra concentração agora. Vai, vai, pode, vai, pode. Me espera, me espera. Porra, pago do aviado. Bah, olha só, eu tô preocupado. Me tira do gol e me bota na zaga. Que eu vou socar essa bola pra dentro. Se a gente perder, eu vou quebrar tudo. E se a gente não ganhar, a gente faz um barraco briga no fim. Não, não, não. Não, não. Vai, 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 vai. Quebra, quebra. Que ela, que ela, que ela! Que ela toca! Que ela toca! Que essa bandeira! Que essa bandeira! Que essa bandeira! Estamos ao vivo! Diretamente da carreata do título! Todos os jogadores na carreata Olha ali o treinador, treinador vem aqui dar uma palavrinha, visivelmente emocionado e esse título treinador Acreditem